Muito bom dia, Deus abençoe, né? Essa sexta-feira, dia 20 de setembro, eu determino que esta sexta seja uma sexta-feira abençoada em todos os aspectos. Nós já vamos fazer a nossa prece, a nossa oração, eu lhe convido para preparar um copo com água, uma vez essa água energizada, consagrada, ela vai servir como ponto de contato. Mas eu também quero, preste atenção, eu quero lembrar que hoje, sexta-feira, nós teremos aqui na Igreja Hospital da Alma aquele culto de limpeza espiritual, aquele culto de quebra da maldição, justamente para você, você que sente que tem alguma coisa errada, você sente que não é normal o que está acontecendo, até o que é para dar certo vem dando errado, tudo que você coloca a mão não avança, não vai para frente, você é aquela pessoa que sofre com insônia, depressão, vê vultos, ouve vozes, você tem dor de cabeça constante, que remédio nenhum consegue amenizar, você tem uma doença incurável, síndrome do pânico, esses são sintomas que caracterizam a ação do mal na sua vida. E se você não buscar a Deus, como que você vai alcançar a paz, a felicidade? Se você não se tornar para Deus, como que Deus vai mudar a sua história? Ele não disse, espera que eu vou até você, mas ele disse, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É você que tem que dar o primeiro passo para que ele possa então operar na sua vida o sobrenatural. o vim até aqui, você que mora em Belo Horizonte, região metropolitana, o vim até aqui na igreja, o hospital da alma é com você. Vencer dinheiro de Uber, gasolina, passagem, ônibus, vim a pé, isso é contigo. Você fazendo a sua parte, Deus fará a dele. Se você mora em outro estado, cidade distante, aí sim, aí você vai participar virtualmente através aqui do nosso canal, no YouTube, como se você estivesse aqui na primeira cadeira. Então, o culto, logo mais às sete e meia da noite, é para você que tem um vício, para você que tem um familiar no vício. O tratamento para a cura dos vícios. Nós já provamos que vício tem cura. E se tem cura para os vícios, existe cura para qualquer área da sua vida. Mas você precisa dar esse primeiro passo. Você precisa se tornar para Deus, para que Deus, então, se torne para você. Hoje, sexta-feira, Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte, esquina Caraguari, quase em frente ao Colégio Santo Agostinho, está a nossa igreja, o Hospital da Alma. Você vindo e obedecendo, a sua história vai mudar. Eu costumo dizer que se você vir aqui e obedecer o que você vai ouvir, e sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. É isso mesmo. Porque eu sei que você vindo e obedecendo, a sua história vai mudar. A sua vida vai mudar. Então, só de você falar agora, que vai estar aqui, só de você falar, eu vou estar, você já recebe forças, você já recebe ânimo, você já recebe disposição. Escreve aí, você que vai estar, escreve aí na barrinha, eu estarei. Quem vai estar? Escreve, eu estarei. E quem mora em outro estado, outro país, você vai estar virtualmente? Coloca aí, eu estarei virtualmente. Escreve, eu estarei virtualmente. Mas quem mora em BH, região metropolitana, aí, meu caro, você tem que congregar. Aí você tem que vencer a distância, vencer os obstáculos, fazer a sua parte, para que Deus faça a Deus. Enquanto você escreve aí também seu nome, nome do familiar, para a oração, vamos meditar na palavra? Temos testemunhos de pessoas que na hora da leitura da palavra, a dor saiu, foram curadas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva. É eficaz e mais cortante do que uma espada de dois gumes. Vamos ler aqui, ó, livro de Jó, Jó 35, versículo 13. Vamos começar aqui, no versículo 13, depois nós vamos para o capítulo 36. Jó 35, versículo 13. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Só gritos vazios não tem resposta, não. Não tem milagre, não. Palavras ao vento não trazem respostas. Aí no capítulo 36, lá no versículo 5, diz assim, Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Você está achando que Deus te despreza? A ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os olhos. Antes, com os reis no trono, os assenta para sempre e são exaltados. Aí, aqui no versículo 11. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão transpassados pela lança e morrerão na sua cegueira. E até fiz uma anotaçãozinha aqui. Tem gente que vai morrer sem ver a riqueza ou sem ver as bênçãos. Sem desfrutar do melhor. Então, começando aqui. Gritos vazios, Deus não ouve. O que são gritos vazios? Você está aí agora, aí você pede oração. A gente ora. Você inclui o nome, a gente ora. Gritos vazios é Deus estar te chamando para um compromisso que você não obedece. Deus está te chamando para você vir, para você congregar, para você aplicar a fé e você dar sempre uma desculpa. Gritos vazios é você saber o que você tem que fazer e você não está fazendo. Você conhece a palavra e você não está se submetendo. Aí na hora que vem o aperto, na hora que vem a situação crítica, desesperadora, aí você grita, aí você pede socorro, aí você ora. Mas aí não tem como Deus responder. São só gritos ao vento. Então, quando ele diz, vinde a mim, ele não está dizendo, espera que eu vou até você. Ele está dizendo, vinde a mim, ele está falando assim, faz a sua parte. Eu vou fazer a minha. Dê o primeiro passo, que eu vou me tornar para você. Por isso, a palavra dele aqui diz que ele não tira os olhos do justo, antes os assenta com os reis. Ele vai te colocar nas principais cadeiras. Ele vai te elevar de nível. E se você o ouvir, e se você o servir, acabarão seus dias em felicidade e seus anos em delícias. Você sabe lá o que é ter uma saúde deliciosa, uma paz deliciosa, uma família deliciosa, uma vida sentimental deliciosa, financeira deliciosa, em todos os anos, espiritual. Mas isso é para quem ouve e serve a Deus. Se você quiser, essa vida deliciosa, você pode começar já nessa sexta-feira uma nova etapa na sua vida. Se deixar para outra sexta, pode ser tarde demais. A Igreja Hospital da Alma está aqui na Avenida Amazonas, 1744, aqui em BH. Se você mora em outro estado, outro país, aí você participa virtualmente. Mas você tem a chance de iniciar hoje uma etapa de sucesso. E um detalhe, eu não estou lhe chamando para mudar de religião, não. Eu estou lhe chamando para mudar de vida, para mudar de história. Só de você se inscrever no canal, porque não custa nada, é só clicar em inscrever-se, você já receberá uma cobertura de orações. Mas você quer mudar de vida, de história? Você tem que buscar. Você tem que fazer a sua parte. Aí você vai ver. Aí você verá a grandeza de Deus. Preparou um copo com água? Prepara aí para a gente fazer a oração. Então, nessa oração, Deus já vai te fortalecer, te dar ânimo, condições de você buscá-lo e assim encontrar a paz, a alegria, a felicidade tão desejada. Vamos orar? Se possível, feche os seus olhos. Deus, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença em oração, crendo que todo poder e autoridade no céu, na terra, e debaixo da terra, foi dado ao nome do Senhor Jesus. E é nesse nome, meu Deus, que nós cremos, que nós confiamos, que nós esperamos. O Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos. Agora não são gritos vazios, porque estamos fazendo a Tua vontade, seguindo os Teus conselhos. Então, assim como a minha voz chega até essa pessoa, que possa chegar ao Teu poder, que regenera, que restaura, que aviva, que renova, que transforma, que liberta. Ó, meu Deus, que a Tua luz agora possa brilhar na vida dessas pessoas. E se há alguém doente, que essa pessoa seja curada agora. Que essa dor, que essa enfermidade desapareça. Que essa maldição seja quebrada. Que esse tormento acabe. Nós não aceitamos, meu Deus, crer na Tua grandeza, na Tua palavra. E essa pessoa continuar gemendo, sofrendo. Não, meu Deus. Nós queremos ver os sinais, os prodígios, as maravilhas na vida dos que creem. Nós sabemos que o Senhor está vivo. A Tua palavra é viva. Então, faça agora resplandecer a Tua luz na vida dessas pessoas. E todas as trevas, que elas sejam dissipadas. Toda maldição, que ela seja quebrada. Pois eu ordeno agora todo o mal da vida dessa pessoa, dos caminhos dessa pessoa. Em nome de Jesus, sai agora. Seja livre agora. Seja liberto agora. Seja curado agora. Ah, meu Deus. Abençoa esse dia. Abençoa essa casa. Abençoa essa família. Abençoa os fiéis da Sua casa. Honra os que te honram, meu Pai. Abençoa esse país. Que prevaleça nesse país a Tua justiça. É o que nós determinamos. Que haja paz nessa casa. Que haja alegria nessa casa. Abençoa os fiéis, meu Pai. Os dizimistas. Faça abrir as janelas dos céus. E assim, derrame as bênçãos sem medidas na vida dessas pessoas. Que essa água seja energizada pelo Teu poder. Que ao beberem dessa água. Que sejam livres. Que sejam curados. Que sejam libertos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, onde você está, se você puder, coloca uma das mãos na cabeça e diga, eu estou abençoado. Diga, eu estou abençoado. Em nome de Jesus. Amém. A bênção de Deus já está sobre você. Beba dessa água com fé. Se tem uma dor, procura. Mexe. Anda. Faz o que você não podia fazer. Seja curado. Seja livre. Seja livre. Não esquece de deixar o seu like aí, que não custa fazer isso. É só dar um cliquezinho nesse joinha, que aí você nos ajuda a evangelizar. Tá bom? Compartilhe também essa mensagem, essa oração com seus contatos. Mal não vai fazer, só vai fazer bem. Aquilo que é bom para você é bom também para o seu próximo. Tá? Deus abençoe. Bom dia. Boa sexta-feira. Boa sexta-feira.